Estamos de volta com SBT News pra você. O processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés, a vice-governadora Daniela Reiner e o secretário de administração Jorge Eduardo Tasca deve ter prosseguimento. Isso porque o STF deferiu o pedido de recurso da Procuradoria da Alesc para suspender a liminar que interrompeu o processo de impeachment na semana passada. Assim, a investigação volta a tramitar na próxima sessão, que será na terça-feira da semana que vem. O próximo passo é a indicação de nove deputados pelos partidos para a formação da comissão especial que analisará o pedido de impeachment. Com isso, volta a contar o prazo de dez sessões a partir da notificação para os indiciados apresentarem a defesa. Eles terão até o dia 2 de setembro para se pronunciar. Nós entramos em contato com a defesa do governo do Estado e a informação que tivemos é de que eles ainda não tiveram ciência do teor da decisão.